Então, você vai trocar o dinheiro aqui, eu acabei de sacar aqui, ó, 10 dólares vão dar, obviamente, 40 moedas de 25 centavos é o que você precisa na máquina ali, eu não sei se eu vou gastar, eu não vou gastar 10 dólares, mas tem uma posição certa pra você colocar a nota aqui, agora eu vou cair 40 moedinhas de 25 aqui, opa, uma pulou fora, ok? São as moedas de 25, tá faltando, tá faltando, hein? Ou não, tá tudo aqui, deixa eu ver, é, eu acho que tá tudo aqui, 40 moedas de 25, vamos lá. Bom, o carro aqui na frente, ele não tem motor, né? Então, vou arrumar essa bagunça aqui, ok? É, eu vou arrumar, o carro não tá tão sujo, mas eu vou fazer o vídeo pra poder mostrar como funciona aqui o... O caro wash, né? O auto, auto wash, você mesmo lava. Tem a opção pra você pagar aquele pessoal que tá de azul ali também, que eles vão lavar pra você. Aqui atrás, no carro, ele tem mais dois lugares, que o Tesla, como a gente sabe, ele tem uma bateria única interna, então ele não tem... não tem motor nem na frente nem atrás. Aí eu vou... eu vou... eu vou lavar completo, ok? O carro tá limpo, ontem eu passei, inclusive, uma cera nele pra testar. Hoje eu vou dar só uma polida, o material que... pra limpar já tá tudo aqui, eu vou organizar também, ok? Tem bastante coisa aqui, ó, que eu já tinha do outro carro pra poder usar, pra poder... Isso aqui é cera, cera, isso aqui é pra... pro pneu. Acabou que eu tenho dois, eu nem percebia. Ah, não, não, isso aqui é... é o mesmo. Isso aqui é pra dentro do carro. Isso aqui é lubrificante. Isso aqui é a... é tipo WD. Isso aqui é por vidro. Isso aqui é um silicone, pra dentro do carro. Isso aqui... É pra roda... pras partes... que são acromadas. Agora eu vou ter, ó... Vou ter... oito minutos... quatro minutos pra aspirar, vou botar as moedas ali dentro da máquina. E... Eu deixei preparado com tudo aqui, ó. Deixei preparado com tudo aqui. Do lado pra poder... Só deixar liso, só pra tirar o pó. O carro não tá... não tá sujo, mas ele nunca foi limpo por dentro. Eu só passei uma cera ontem, pra testar a cera. E... Só isso. Deixo que eu peguei. Agora eu vou dar uma limpa. Por mais que ele esteja bem limpinho por fora, por dentro ainda tem muita coisa pra tirar. Essa máquina aqui pra poder... Aspirar dentro do carro. Você coloca as moedas aqui nessa... Nessa máquina aqui. São oito moedas. E você vai... Aspirar dentro do... Do carro. Você tem mais ou menos aí... Quatro minutos pra fazer isso. Então eu vou precisar mais ou menos de uns quatro dólares. Porque eu vou aspirar direitinho. Ok? Eu vou... Caprichar legal ali. É bagunça, meu amigo. O tamanho do cabo... Pra carregar. Isso aqui você carrega na tomada em casa. 220 é... São mais ou menos oito horas por milha. Você carrega em casa. Mas tem um supercharger pra casa também. Mas... Realmente eu carrego no carregador da Tesla mesmo. Que é 40 minutos. Música Música Cheio tudo aqui de dentro. Agora eu vou aspirar ele aqui Né? Deixei ele preparado Pra aspirar. Dei uma organizada Vou limpar os tapetes Ok? Deixei Tudo Tudo preparado por dentro pra aspirar Porque você tem pouco tempo pra aspirar, ok? Vamos agora Dar mais uma vasculhada pra ver se tem mais alguma coisa Pra tirar, pra poder aspirar Esse plástico aqui É pra proteger Mas eu vou tirar ele fora Eu não gosto de plástico Eu odeio plástico Eu acho que ser pobre já basta Porque uma coisa que me Que eu fico revoltado É que quando alguém compra um sofá Ou um carro e deixa o plástico no banco Quando ele é novo Pra manter branco Pô, é melhor não usar, né? O Tesla não tem aquela elevação no meio do carro Porque não tem As peças embaixo Não tem o motor Não tem Ele é plano totalmente Então aqui você vê Que ele não tem as peças Aqui uma elevação É confortável pra quem tá viajando aqui de carona Achou a máscara aqui? Que ele não caçava Não vai precisar Vamos lá agora O lance é o seguinte Eu vou botar aqui Oito moedas de 25 E eu vou ter Quatro minutos pra aspirar o carro Ok? Faltou mais duas Vamos lá E aí Se inscreva no canal. 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 Já vou colocar aqui. Algumas coisas aqui. Vou botar aqui. As geringonças aqui. Treco de academia. Se eu pôr a mala dele na verdade é igual de fusca. É na frente. Porque lá atrás fica a bateria. Não. Fica a bateria não. Fica um... Só que é pra tirar neve. Isso aqui você passa quando tem neve. Você esfrega assim e sai rapidinho a neve. Tranquilo. Ficou legal. Ficou... Ficou limpinho. Agora eu não sei como é que eu vou fazer pra guardar isso aqui, cara. Vou deixar pro final pra guardar isso aqui. Porque eu ainda vou jogar água nele, né? Vamos ver como é que vai ser. Não creio que seja assim. Ou não. É assim. Isso aqui é legal. Isso aqui, ó. É um aspirador de pó elétrico. Você liga ele no cinzeiro do... No acendedor de cinzeiro do carro. E você aspira o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar água aqui nele agora rapidinho. Uma, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Caiu uma no chão. Eu não sei onde tá. Treze... Quatroze... Quinze... Dezesseis... E dezessete. Rapidinho. A pistola vai acionar aqui agora. Ok. Um, dois, três... E já. Vamos jogar água rapidinho nele. Mais tem o carro pra trás, eu vou dar uma... Uma pulida nele, uma secada. E logo em seguida eu vou Vou embora, né? Eu fui Eu fui ali pra ver quanto é que era pra comprar um pano Pra secar Porque eu não quero molhar os meus aqui Porque eu vou precisar passar o brilho, a cera Aí o garoto Me viu aqui Chamando E me deu esses aqui Bom, eu acho que a Que a água acabou Já secou Vou dar mais uma passada de mais um pano Mais seco Esse aqui o rapaz me deu, eu vou guardar Vou passar um pano mais seco Esse aqui E logo em seguida eu vou Encerar Eu passei uma cera de carnaúba E aí o carro O resultado é esse aí, ó Eu não poli muito ainda não Mas olha só como é que já tá ficando, olha Comprei a cera, como eu disse A cera de carnaúba Essa cera aqui, ó Essa cera aqui, ó A Bom, a carnaúba É originária do Brasil E ela dá esse brilho No No painel do carro No Na lataria do carro, né Acabei de subir a suspensão aqui, ó Pra ter acesso às rodas Melhor as rodas Eu vou dar uma Uma limpeza nas rodas Primeiro dos aros aqui E depois Primeiro dos pneus, né E depois dos aros Comprei isso aqui pra passar no vidro Não tenho a mínima ideia de como seja Vamos dar Uma olhada Vamos ver como é que fica Espirra E passa o pano Vamos dar uma olhada no resultado Ah, ok Perfeito, né O vidro está Perfeito Bom, acabei de De passar o polimento aqui De fazer o polimento De limpar os vidros Acredito que acabei Eu vou mostrar pra vocês O resultado agora Levou mais ou menos O que? Uma hora Uma hora e pouco Quase duas horas Eu dei um capricho legal Então esse daí foi Aqui na cidade de Chelsea Dois minutos da minha casa Um lugar que você mesmo paga Eu gastei mais ou menos aí Uns seis dólares E eu lavei o carro inteiro Usando Logicamente material de limpeza meu Mas a estrutura A água O sabão O compressor deles aqui Na oficina Você tem a opção de pagar também Que alguém faz aí Dá mais ou menos 30 dólares Mas eu mesmo paguei Eu mesmo fiz Eu vou mostrar pra vocês O resultado agora Bom, esse é o resultado Como é que o carro ficou Não sei se dá pra ter uma dimensão Mas tá brilhando muito Chama muita atenção Por causa dessa cor Eu acho que essa cor Ela ajuda muito Na questão do reflexo Fica realmente como um espelho Você joga assim E a cera que eu usei A cera brasileira De carnauba É muito boa No último vídeo No penúltimo vídeo Eu falei como O lugar que você compra Carro com 300 dólares E então Se inscreva no canal Compartilhe Um abraço Esse foi O Auto Wash No Tesla A primeira lavagem Que eu dei nele Completa Depois eu vou dar Mais umas voltas Com ele por aí Pra mostrar pra vocês Algumas curiosidades Do carro e do lugar Um abraço Do carro e do carro e do carro Do carro e do carro e do carro 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 Obrigado.